Galera, eu queria avisar pra vocês antes de começar o vídeo que o meu microfone tava desconfigurado Então ele tava muito alto e acabou estourando um pouquinho em algumas partes Então eu espero que vocês entendam, é nóis e deixa o like aí, tchau! Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Corrida de Parkour Junto com o... Fala aí pessoal, por mês aqui é o Matheus Galera, é o seguinte, hoje eu e o Matheus viemos aqui para fazer o que? Para gravar um episódio lindo na nossa querida série que todos amam, todos adoram e é nóis, beleza? Então galera, Matheus, o que a gente fez no último episódio? A gente correu e pulou Exatamente, exatamente, a gente fez, apertou o shift também, né? Exatamente Aí pula e segura assim, aí pula e vai, passa em placa de pressão e essas coisas aí loucas da vida Então o próximo agora que a gente tem que ir, a gente já fez aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e agora o... qual, Matheus? O 6 O 6, exatamente É esse aqui agora, o 6? Sim, exatamente Não, esse é o 10 Esse é o 6 10 Mentira Sério? Onde você viu o 6 aí? Não Volta pra cá Ah, esse aqui primeiro, ó Por que que tá o laranja então? Será que é tipo o mais dificinho? Deve ser, porque é o 10 Ah, eu acho que ele começa a subir de nível, tipo de dificuldade Caraca, pior que é isso mesmo, véi Ficou vermelho esse É o nível de dificuldade 20 Pode ver ali que os dois primeiros são verdes Tá, então vamos no 6 Vamos, vamos no 6 então, Matheus Tranquil Park Vamos lá Matheus Ah Nada, você me puxou Tomei um susto Boa Então vamos lá Caraca, mano Hoje Hoje eu ganho no Matheus tranquilo nisso daqui Último você ganhou, né? Pera, se bem que a gente já fez isso daqui, Matheus Já? Já, já fez o 6 Já fez o 6 Foi o último que a gente fez, certeza absoluta Então vamos no 7 Vamos no 7 Yeah Aqui, ó Please and Park Vamos lá, vamos no Please and Park Nossa, que da hora Gostei, gostei Gostei, gostou? Gostei Tem uma lanchonete aqui Quero comer cachorro quente Hum, cachorro quente é boa, boa, hein? Uma boa pedida, hein? Ó, consegui entrar Tem aqui o Minjong O Kanzaki O Joseph O Porn Saki Tem botão pra sair daí? E o Jung Young Tem, só que eu não sei nem apertar o botão no Minecraft pra sair Tô apertando Muito obrigado, muito obrigado, Matheus Então vamos lá Por onde a gente começa? Deixa eu ver Ah, é pra cá, é pra cá Aqui, Neo Desculpa Desculpe-me Vamos lá Remove o scrollboard Cadê os bagulho? Já trai Aqui, Matheus Vem cá, só vem Clicou Começou Ah, mano, quero nem saber Comecei antes mesmo O meu não tá indo Tem que clicar Tem que ir na pressure plate Ah, não, caí já Foi Foi, moleque Foi, foi, foi Mano, o que que tá travando essa bagaça? Calma Pera aí Não vai na frente Não, você tá na minha frente Relaxa Ah, então eu vou embora, tchau Ah, moleque Calma Oh, oh, você já foi pro segundo, Matheus? Lógico Mano E esse eu ganho Ah Ah, passei, passei, passei Ah, não, eu bati a cabeça no telhado da casa, mano Oh, jura que eu voltei aqui atrás? Isso tá parecendo choro? Oh, esse TP aí tá roubado, mano Isso tá parecendo choro? Oh, oh, Bibi, cai também Droga, caí de novo, mano Não acredito Isso tá parecendo... Mano Como que você caiu e veio pra cá, Matheus? Hã? Como que você caiu e veio pra cá? É, caí e vim pra cá Eu apertei o botão e apareci aqui Tá, hoje eu ganho, você tá ligado, né? Que hoje não tem pra ninguém Ei, ei É hoje É hoje Que eu ganho do Matheus Ah, mano Vai perder de novo Sério? Que eu voltei tudo com essa bagaça? É, então Eu te falei que eu tinha caído aqui também Tô bem triste Ah, mano Passei Nossa Já estouram os meus tímpanos Desculpa, foi sem querer Calma Vamos lá, galera Vamos lá Ah, não Agora é a escada, velho Putz, grilo Ah, mano Cai que cocô, velho Sujou, velho Sujou Será que você já tá em nível de escada, Matheus? Já Opa Ah, tô bem triste, mano O Matheus não pode ganhar de mim Mano, mano, mano Só uma vez de mim, galera Eu sou um mito É sim Pior que a verdade Eu sou um mito Um mito nada, Matheus Você daqui vai mudar as coisas Chegamente não era ruim no parkour Mas eu melhorei Tá, você pegou um Dima? Porque eu peguei um Dima Pera Tá falando pra mim pular aqui E depois eu vou pra onde? Siga as placas, Matheus Aff, Maria Ó Ó, tô chegando Ó, tô chegando, hein Boa, garoto, mano Se eu cair aqui, lasco, velho Ô, moleque Ô, cheguei Ô, cheguei Ô, cheguei Boa Cheguei Caraca Ui, 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 ui Pula na escadinha Boa, passei Não, sai, Matheus, sai Tá, Ju, sete de seis Pule na cerca Pulei Ah, droga Eu errei a cerca Droga, de novo Ah, mano Porra aí, velho Eu não consigo pular na cerca Eita Fui preso Tô num buraco Ah, é? Aham Então já se... Ah lá, Bebi também Oi Tudo bem? Onde a gente tá, Matheus? Eu não sei Eu fui teleportado para cá Eu acho que eu tô de castigo Eu acho que nós dois estamos de castigo, Matheus Eu acho que a gente roubou Pula ao mesmo tempo Na praia Nos três E pula Não vai Não vai, velho Bugou Aê, desbugou Desbugou Eu voltei para onde eu estava Sim, eu também Boa Boa Que estranho, né, velho? Que estranho Eu acho que a gente apertou o botão no mesmo tempo E aí, tipo, o jogo ficou Ah, o que eu faço agora? E aí ele teve esse tempinho para pensar Acho que foi isso agora Para a gente comprar essa sala Ó Ah, mano Eu tô errando que nem um cocô, velho Ih, já pega Olha a pressão Olha a pressão Mano Eu não acredito que eu tô errando esse pulo, velho Ih, Bebi Já vai embora Ó Olha Olha que eu tô manchando dos parkour agora, hein Opa Ó Mudei para mais um estágio Não, não vai mudar, não Ó, ó Ah, mano Eu não acredito que eu caí no último, velho Ó, ó, ó Mano Eu juro que daqui três anos eu passo esse bagulho Mó fácil, mano Passei aqui Mó fácil, mano Mó fácil Ih, tô bem triste Deixa a pinha na chuva Ó, ó, ó Moleque, já pega aqui Calma, peguei Ah, mano Pelo amor de Deus Eu não consigo passar Você viu que eu fico fazendo assim no parkour, né, velho Pra ver se ajuda Assim como? Assim, ficar mexendo o corpo junto com o jogo É mesmo? Ó, ó Eu não Eu tenho que ficar a estátua Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Eu não aguento, velho Faz três anos que eu tô nesse vídeo Eu vou até esperar um pouquinho Três anos que eu tô nesse vídeo Deixa eu esperar um pouquinho Vou dar a chance pra Bebi me alcançar Mano, se falta eu não estejo o quê? Dois de quarenta e cinco? Não sei Eu sei que eu tô te esperando Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Por que que eu fui pra trás e caí que nem o cocô? Turn around Ok Meu Deus Mais escada Ai, tô bem triste Lascou Escada na árvore Oh Droga, caí Matheus, se você quiser assim me esperar Tamo junto, velho Tamo junto a caminhar Ah, mano Pelo amor de Deus Não, não precisa esperar só Por quê? Porque eu sou um cocô Daqui três anos eu vou chegar, Matheus Se você for me esperar Daqui três anos a gente termina isso aqui Aham É mesmo, é? Ó É mesmo, é? Ah, não, 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 velho Eita Eu vou tentar burlar o jogo na próxima Não, não pode burlar Feio Ó Vai, meu Concentra Ó Ó Ó Boa Ó Fui, fui Cheguei mais um Aí Jump into defense, tá Aí Nossa Chegou agora Sem choro, Matheus Monteiro Ah, eu tô chorando Terminei Uh Sério? Aham Ah, mano Nigga, 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 nigga Mais um EF Sério isso? E eu ganhei Nigga, 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 nigga Ah, 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 não, não Ah, mano Pelo amor de Deus Ô, Matheus Eu tô ganhando umas coisas muito babacas, velho Por que que eu tô fazendo isso na minha vida? Não sei Porque você é babaquinha Tô bem triste, cara Ó, pronto Vim pra cá Agora eu pulo pra cá de boa Sem problema nenhum Ok Agora a gente vem pra cá E esse pulo aqui A gente tem que acertar Boa, acertei E agora Eu vou exatamente para Essa glowstone aqui Que ela vai ser a glowstone da salvação Eu venho pra cá Faço o parkour nas pedrinhas Agora eu venho pra cá Continuo nas pedrinhas Vamos lá Aqui Beleza Pedra, 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 pedra Cheguei aqui E agora Que que eu faço? Eu venho pra cá Pulo na glowstone Escada GG Passei Turnaround Virei Agora eu venho aqui Que o Matajava Só há 3 anos atrás Venho na escadinha Aqui GG Aqui Beleza Super fácil Super easy Super tranquilo Agora eu passo pra cá Subo, subo, subo Turnaround de novo Vem pra cá E muito bom Passei de primeira Ah, mano Eu caí no último Vamos Eu caí no último Pulo, velho Se concentra, moça Por favor Ah, vai Vai pra tomar Que você consegue Mano Aqui Matheus Tá jogando energias positivas Ou negativas Eu tô Tô rezando aqui Pra você Muito bem, muito bem Você consegue Turnaround Isso, olha pra trás Muito obrigado por traduzir Siga o caminho Turn Input To the tree Vamos pra tree agora Pra tree Isso Pra três Isso Glowstone Aqui E agora Eu venho pra cá Congratulations Congratulations Boa Tomem seu troféu Ganhei do Matheus, galera Mais uma vez Como vocês podem ver Vocês podem ver aí O meu tempo E o dele Ele tem só Três mil a menos Que eu Mentira Mil Mil a menos Que eu E Matheus Como vencedor Você pode dizer Algumas coisas Algumas palavras Finais Agora Eu? Como vencedor? Manda aí seu discurso Meu discurso? Não, eu não sei Eu tô feliz Porque eu ganhei Da BB mais uma vez E é isso Tá, ó Eu juro Que na próxima eu venço Tá? Tarará 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 Na próxima eu venço Tá? Então é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Da nossa série de Corrida de Parkour Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Só se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal Do Matheus Que vai estar na descrição E é basicamente isso Beleza? Um abraço pra vocês Um beijão pra vocês Falou Falando